Por favor, não me procure Eu não vou lhe aceitar Já esqueci o teu perfume O teu jeito de beijar Eu não tenho mais lembranças Foi o tempo que apagou Não concedo esperanças De sentir o teu calor Tempozinho de machucão O presente é esperanças O futuro a Deus pertence Solidão é tua herança Não me aborde, ô clemência Seu amor foi ilusão Você não teve decência Me traiu por perversão Sua efígie se me maltrata Você é muito vulgar Denegriu meu matrimônio Destruiu o nosso lar Tempozinho de machucão O presente é tua herança O futuro a Deus pertence Solidão é tua herança Não me aborde, ô clemência Seu amor é tua herança Seu amor foi ilusão Tempozinho de machucão Tempozinho de machucão O presente é esperanças Solidão é tua herança Tempozinho de machucão Tempozinho de machucão O presente é esperanças O futuro a Deus pertence Solidão é tua herança Tempozinho de machucão O presente é esperanças O futuro a Deus pertence O futuro a Deus pertence Solidão é tua herança